A reunião técnica do projeto Mãe Cidadania aconteceu na Praça do Marquês, local escolhido para o evento. Foi a hora de definir os locais dos estandes e do palco. Todos os parceiros estiveram presentes. Também foi o momento de definir o que vai ser oferecido para todos aqueles que participarem do Mãe Cidadania. São serviços na área de saúde e beleza, além de orientações jurídicas e até emissão de documentos. A UAB vai colaborar com o projeto trazendo atendimento jurídico para a população. Ela vai prestar esclarecimentos para quem tiver dúvidas, para as mães e para outras pessoas porventura que quiserem também esclarecer. Aquelas pessoas que também já possuem processo, que têm alguma dúvida, podem vir que a UAB vai estar oferecendo esse atendimento e prestando esse esclarecimento de forma gratuita. Nós vamos estar atendendo com o segmento de saúde e beleza. A saúde é com a massagem, proporcionando bem-estar e relaxamento aos clientes, aos interessados. E estaremos com também saúde e beleza, que é com corte de cabelo. Então, aos interessados, se estiverem querendo mudar o visual, relaxar, o Sinec vai estar proporcionando aqui. A nossa expectativa é tentar trazer para a população, a comunidade, aferições básicas de saúde. Aferição de glicemia capilar, aferição de pressão arterial e também orientações nutricionais. Afinal de contas, a população toda precisa disso. Independente de ser jovem ou idoso, toda a população precisa dessas aferições. No dia da ação, a gente vai estar ofertando orientações de higiene bucal, avaliação nutricional e vamos estar com a oficina de arte, onde a produção que a comunidade estiver fazendo vai estar levando a sua peça. O evento Mãe Cidadania também incentiva e valoriza a cultura e o artesanato. Dia 28, esse produto vai estar exposto aqui, vai ser um grande momento, é importante que a comunidade participe, venha, vamos ver o que a Teresina produz em arte e artesanato. O Bilho Sesc, ele conta com um acervo de mais de 3 mil livros e tem o objetivo de fomentar a leitura, levando a informação às comunidades. O Hemocentro do Piauí e o Credshop também apoiam o evento. Essa atividade de esclarecer para a população, de mostrar a importância da doação de sangue, a necessidade, a realização do cadastro de médula óssea, que também é no EMOP, e outros serviços que são prestados lá na área de hematologia. As nossas expectativas são as melhores possíveis. Em participar de um evento desse com essa magnitude, muito grande, um evento que eu creio que vai trazer muitos benefícios para a nossa população de Teresina. E o papel do Cartão Credshop aqui é captar novos clientes, é dar o acesso a essas pessoas que não têm ainda o Cartão Credshop que possam adquirir aqui nesse evento. O projeto Mãe Cidadania acontece dia 28 de maio, na Praça do Marquês, a partir das 9 horas da manhã. Nós vamos ter aqui mais de 30 órgãos participando desse grandioso evento durante um dia inteiro para comemorar o Dia das Mães. E esses órgãos vão estar trazendo vários serviços, desde serviços odontológicos, atendimento médico, assessoria jurídica, corte de cabelo, enfim, são milhares de serviços que vão estar sendo oferecidos aqui para a população de Teresina. A gente está hoje fazendo uma visita técnica, né, olhando onde vai ser as tendas, onde os nossos parceiros vão ficar, e os serviços, está escolhendo os melhores serviços para trazer para as mães. E a TV Antana 10 vai estar aqui trazendo flash ao vivo, dentro do programa do Mariano, né, o Mariano aí que tem uma audiência imensa e querido por toda a população. Então a gente vai estar aqui trazendo o melhor para as mães dentro dos nossos melhores programas.